Música Que medidas devemos tomar diante de uma emergência? Para responder a esta questão, o Centro de Tecnologia, o CT, organizou a palestra Primeiros Socorros. O assunto já era uma demanda antiga dos servidores, docentes e técnico-administrativos. As orientações vieram do enfermeiro Carlos Daniel no dia 23 de abril, no auditório Pércio Reis. Foram apresentados aspectos teóricos e demonstrações práticas do que fazer na hora de uma emergência.